Vamos para mais um clássico nessa temporada, é claro que é um jogo diferente, não há como negar, o Havaí vive um bom momento na competição, vai jogar dentro de casa, como é que está sendo essa conversa ao longo da semana, o principal confronto que o Havaí tem diante do seu principal rival? Bom, a gente sabe da importância do que envolve a partida, mas a gente está tratando da mesma maneira que a gente está tratando todas as outras, concorrido como está a Série B, cada ponto é muito importante, cada partida é como se fosse uma final, então a gente sabe que no final do campeonato um ponto ou dois pontos pode definir tudo, acesso ou não, então a gente está focado jogo a jogo e como esse é o próximo jogo, para a gente é uma final também. Como administrar todo esse sentimento de que o Havaí está bem no campeonato, mas toda essa questão de invencibilidade de nove jogos, há um tempo o Havaí não perde do Figueirense, não entra em campo, tem aquela questão de clássico ser uma competição à parte, como fazer para administrar essas situações? Bom, é encarar como uma final, como a gente tem feito todas as partidas, já falei que o mais importante é como termina, então a gente tem que manter o foco, manter a concentração, o trabalho, que tem sido bom, para no final a gente ser coroado com acesso. Mesmo você falando sobre a questão de ser importante ou ser mais um jogo, embora seja um clássico, às vezes você anda na rua e tem torcedores que falam assim, pô, é uma clássica, tem que vencer e tal, tem essa certa pressão para ser um destino. É, o pessoal costuma sair mais, andar por aí, provavelmente tem sim, agora a gente entende pela rivalidade, por tudo, sem esquecer que rival não é inimigo, então a gente vai respeitar, mas vamos fazer de tudo para vencer. Aranha, o Havaí vem de duas vitórias seguidas dentro de casa, o que o time não tinha conseguido nessa temporada de 2018, ou seja, automaticamente está melhorando também o seu aproveitamento dentro de casa, fora tem feito aquilo que tem feito praticamente no ano de 2018. Com esse trabalho que vocês estão fazendo também, procurando dar essa sequência de resultados positivos dentro de casa? É, a gente deixou um pouco a desejar no primeiro turno, dentro de casa, mas buscamos fora, né, acabamos compensando as corridas. Então, nesse segundo turno, a gente está mais focado ainda em resolver esse problema, né, que é vencer dentro de casa, diante do nosso torcedor, e está buscando somar fora de casa. Então, toda partida a gente vai encarar como uma decisão e a gente só está apontando em casa. Para em momentos importantes, né, jogos mais difíceis ou talvez até esses clássicos, normalmente o treinador gosta de fechar treinamento para evitar que o time adversário saiba muito sobre o time, que está comandando. Nesse sentido oposto, dificulta um pouco para vocês também, por exemplo, o Figueirense está fechando o treinamento, ou você já tem uma noção do que pode acontecer, pode vir pela frente? Olha, quanto mais informações a equipe tem, melhor, né, mas não é nenhum fator determinante. Já, nós todos aqui já vimos de tudo no futebol, né, treinar com o portão aberto, portão fechado, com a presença, sem a presença da imprensa, com o estádio lotado, com o estádio vazio, nada disso acaba influenciando diretamente no resultado, né, não é uma garantia de nada, mas quanto mais formações, melhor. Você viu o Havaí favorito para esse clássico? Favorito por estar jogando em casa, né, e diante da sua torcida, porque você não pode ir para um clássico afirmando uma vitória para nenhum dos dois lados, né, mas por estar jogando em casa, a gente vai ter que se esforçar ainda mais, né, tem uma obrigação simbólica, né, uma obrigação simbólica de vencer, né, é claro que é um jogo, né, e essa obrigação não é uma coisa concreta, não tem como exigir esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente pode cobrar e exigir empenho, determinação, a vontade, e isso não vai faltar. Por tudo que você já tirou de informação, daquilo que você viu do Figueiredo nesse campeonato, o time querendo se aproximar do G4 novamente, né, Figueiredo, você espera ele com uma postura diferente para essa partida ainda? Não, acho que não, acredito que não, não acho que vai mudar não, o campeonato está igual para todos, a maneira de jogar tem que ser parecida das equipes, né, então acho que vai ser um grande jogo, um jogo bem disputado, e do mais, acho que vai estar tudo dentro da normalidade. O Moritz ontem disse que esse jogo não é o divisor de águas-prova aí em questão de se classificar ou não para a Série A, ou estar mais perto ou não, mas vencendo um adversário que no momento pode ser considerado direto, e que já está com uma distância considerada do Havaí, deixar esse adversário um pouco mais para trás, o Havaí ganhar um pouco mais de vantagem, é importante nesse momento, por deixar esse adversário mais longe do objetivo de alcançar o Havaí? É, o Moritz foi perfeito na declaração dele, não vai decidir nada, o campeonato não termina nesse final de semana, tem muita coisa para frente, mas é importante você estar ganhando espaço, abrindo vantagens, para lá no final você ter um pouco mais de tranquilidade, que eu acredito que vamos brigar aí até as últimas rodadas. A gente viu aí nas duas últimas partidas em casa, o Havaí adotando o esquema com dois zagueiros, onde o time venceu, o Vila Nova e também o Juventude. Fora de casa, as duas últimas partidas com três zagueiros, aquele empate com o Brasil, e a vitória agora com o São Beto lá em Sorocaba. A gente viu nesse primeiro coletivo da semana um trabalho com dois zagueiros, o gerente disse que gosta mais com três zagueiros, o Renato já passou por aqui e disse que se adapta melhor a esse esquema também. Para goleiro, tem diferença para ti? Você tem preferência com o esquema? Uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha carreira é que o melhor esquema é aquele que vence. Então a gente já vê e está acostumado a ver vencendo com três zagueiros, com dois zagueiros, com três atacantes, com um centroavante, então acho que dificilmente vence o time melhor, vence aquele que joga melhor. Então se nós conseguimos executar melhores as ações, temos mais chance. Você vê agora um esquema muito mais tranquilo para o goleiro, com dois ali atrás, ou com três no fato de estar lá atrás subindo, porque dali você tem uma visão muito boa, né, cara? É, mas vai da circunstância do jogo, do que o jogo está pedindo, né? A gente tem que ter inteligência de saber entender o momento da partida, de repente entra com três zagueiros, as coisas não estão se encaixando, aí muda, às vezes entra com dois, acaba mudando, né? O bom do futebol é isso, que você não precisa ficar preso a um sistema e mesmo que as coisas não estejam dando certo. Porém, a gente sabe que para o goleiro é muito difícil de fazer gol, né? Mas toda vez que um goleiro pega a pênalti é como se fosse um gol marcado, né? E no último jogo você ajudou o Havaí nesse quesito, pegando uma penalidade, ajudando o Havaí a chegar no resultado positivo. Como que é para ti ter essa bola decisiva do jogo, você ajudar a equipe depois de muito trabalho que a gente vê você fazendo durante os treinamentos? Ah, é sempre bom ajudar, né? É sempre bom. Acho que o mais importante é manter a regularidade da equipe toda. Uma partida um decide, outra o outro cara decide. Então, no decorrer do campeonato vão surgindo situações que colocam em destaque o jogador. Mas de maneira geral, o mais importante é a equipe estar sendo regular, o jogador estar fazendo um bom trabalho. E para vocês, como é durante a semana olhar para a tabela, o Havaí? Se não estar no G4, que boa parte do campeonato esteve lá, mas está perto, o Havaí ser a equipe que menos perdeu no campeonato, somente quatro vezes, a segunda equipe que menos sofreu gols. Todos esses números que acabam fazendo o Havaí ter um pouco mais de visibilidade na competição. É legal, é importante, valoriza o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, acaba assustando. Porque você entra em campo, às vezes, como a melhor defesa e pode dar tudo errado, tomar uma compulsão de gol e já ir cair para terceiro. Ou, de repente, você está, é o melhor ataque, de repente, passa três, quatro partidas sem marcar e aí as coisas já não dão certo. Então, não é garantia de nada isso, mas é certo para pontuar algumas coisas que a gente tem feito bem. Mas, o mais importante, o mesmo, são os três pontos. Além disso, você já disputou diversos clássicos aí pelo Brasil, né? E está disputando ainda o seu início de clássico aqui de Santa Catarina. Que avaliação você faz dos confrontos que você já participou de Havaí Figueirense? É, o meu terceiro clássico aqui. Pouco tempo, terceiro clássico já. O primeiro dentro de casa. Fui feliz nos dois primeiros. Não saímos derrotados. Espero que possa dar essa alegria para o torcedor também. Sair com a cabeça tranquila desse clássico aqui com uma vitória. Sabe que vai ser muito difícil, né? Que a equipe deles também vão vir com tudo, precisando também melhorar um campeonato assim como a gente. Mas a gente vai se esforçar bastante. Mas está entre os melhores clássicos aí que você já disputou? Ah, clássico é clássico. Todo clássico tem a sua peculiaridade. Todo clássico é valioso. Então, a gente tem que respeitar e se dar ao máximo. Por toda a experiência já vivida sua no futebol brasileiro, que recado dá para deixar não só para o torcedor do Havaí, mas também para o torcedor do Figueirense que vier para o estádio da ressacada no sábado? É uma tecla que eu bato sempre, né? Rival não é inimigo. O inimigo você mata, você agride. O rival não. O rival você compete, você disputa. Então, tem que haver o respeito. Até porque só existe clássico com duas equipes rivais. Se sobreviver só uma, não tem mais o clássico. E aí as coisas não têm tanta graça como teria. Então, acho que a gente tem que ter um final de semana de festa, de muita disputa, de rivalidade sim. Mas de respeito, né? De respeito para que as coisas possam acontecer de maneira legal. Quando o torcedor adversário vier aqui, vai ser respeitado. E quando o torcedor do Havaí for para lá também, ter o mesmo respeito. Beleza, show. Show de galera, né? Obrigado.